DJ Bergson, o moral de Alhandra Mas que casa de pau não é ser Escuta só Forró dos Coresões Não me leve a amar, mas saia daqui Não quero olhar na sua cara Pode ir embora e por favor não pise mais Nem na calçada Esqueça essa casa, o meu endereço Apague da sua memória Já te expulsei da minha vida, coração Caia fora É muita cara de pau Depois o que fez quer vir voltar atrás Não perca seu tempo, não te quero mais Eu não sou palhaço pra você brincar É muita cara de pau Depois o que fez vem pedir meu perdão Não perca seu tempo, vive a solidão É muito tarde pra você pensar É muita cara de pau Forró dos Coresões Me leve a amar, mas saia daqui Não quero olhar na sua cara Pode ir embora e por favor não pise mais Não perca seu tempo, nem na calçada Esqueça essa casa, o meu endereço Apague da sua memória Já te expulsei da minha vida, coração Caia fora É muita cara de pau É muita cara de pau Depois o que fez quer vir voltar atrás Não perca seu tempo, não te quero mais Eu não sou palhaço pra você brincar É muita cara de pau Depois o que fez vem pedir meu perdão Não perca seu tempo, viva a solidão É muito tarde pra você pensar É muita cara de pau É muita cara de pau Não me leve a mal Não me leve a mal